Música Se eu falar e a voz falar com a manhã, eu sei Se eu beber dessa luz que apaga mais em mim Se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será Não há outro que conhece tudo o que acontece a mim Se a tristeza é mais profunda que a dor Se este dia já não tem sabor E não pensar que tudo isto já pensava Eu sei, eu sei Se eu beber dessa luz que apaga mais em mim Se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será Não há outro que conhece tudo o que acontece a mim Se eu beber dessa luz que apaga mais em mim Se um dia eu disser que já não quero estar aqui Nem certeza de saber o que fazer, o que querer Deus consegue nunca pensar Deus consegue nunca pensar Eu me ia mais pensar No outro que conhece tudo o que acontece a mim Obrigada Obrigada Aplausos Aplausos